E aí galera, e aí galera, como é que vocês estão? Ronaldo Costa aqui falando e o que eu vou mostrar para vocês realmente é uma parada sinistra, é uma coisa que desde quando a gente começou a fazer piscinas de liquidez a gente sempre desejou e agora vem o Revert e traz essa inovação para a gente. Sabe o que me deixa mais feliz, galera? É que depois que o primeiro DAPP faz, muitos outros vão fazer. E mais uma vez, nós aqui no nosso canal estamos inovando, trazendo essa estratégia para vocês, que eu estou colocando aqui em prática, porque a gente já deu uma aula disso lá na nossa comunidade, porém a gente vai se aprofundar mais ainda nas estratégias e claro, tiveram algumas perguntas que eu e o Zamp estamos estudando para poder responder a galera. E aí eu montei aqui a operação e estou testando uma estratégia na qual eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. E eu estou gravando hoje, dia 30 do 9, provavelmente esse vídeo vai para o ar no dia 1º de outubro, terça-feira. Mas na próxima terça-feira, ou se já passou essas datas, eu sugiro fortemente que você assista o nosso programa com o Carioca. O Carioca Web 3, ele vai fazer a análise do Smart Contract da Revert através de inteligência artificial. E aí a gente vai ter muito mais tranquilidade para operar nesse DAPP, porque isso daqui é incrível. E aí depois dessa análise de segurança que o Carioca vai fazer para a gente, eu vou ficar muito mais confortável em operar. Por enquanto, façam seus estudos. A gente sabe, not your keys, not your coins, fora isso, tudo é risco. Entendendo que tudo é risco, se liga nessa operação que eu montei aqui, que eu comecei ela com, vocês vão ver aqui, 49 dólares e fui fazendo Money Legos e no final a minha piscina está com 59 dólares, utilizando apenas ativos de altíssima qualidade, se é assim que podemos dizer. Beleza? Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui então rapidão. Se liga aí nesse vídeo, deixe seu like, compartilha se você gostar, tá? Lembrando que eu e o Zampa 15 vamos fazer uma imersão ao DeFi. Então se você quiser aprender como é que faz essas paradas aqui, o link vai estar aí embaixo e também esse QR Code que está aqui no alto da tela também. Aproveita que, pô, preço especial para essa turma agora. E vamos que vamos. O que eu fiz, galera? Olha que parada sinistra que está acontecendo agora nesse mundo DeFi, que a gente pode fazer com essas operações de empréstimo estruturado e Money Legos, né? Então aqui eu estou juntando basicamente três operações, ó que doido, em uma única, né? Para vocês entenderem isso daí. Quem é rato de DeFi vai se ligar nisso daqui, vai estudar e vai fazer sozinho, mas se você estiver começando, vem com a gente. Lembrando que eu estou aqui, ó, na Aave, uma plataforma de empréstimo, tá? Se você não tem familiaridade com esse tipo de plataforma, toma muito cuidado. Isso daqui é uma operação de altíssimo risco, mas se liga, a minha saúde nesse momento eu deixei ela, ó, com 1,41. Ah, por que 1,41, Ronaldo? Porque você tem que tomar cuidado com isso daqui e esse vídeo não é para isso, mas se você é novo no DeFi, toma cuidado. Quem já é rato, tá ligado o risco que eu tô correndo aqui. E aí o que eu fiz, galera? Vim aqui, ó, montei, montei não, né? Coloquei aqui, ó, etéreo de colateral. Vocês podem ver aqui, ó, o valor é R$ 49,96. Isso daqui a gente explica com detalhe na comunidade e, claro, no nosso curso que a gente vai dar daqui duas semanas. A cada dois meses, tá, pessoal? Aqui é sem frescura. A cada dois meses eu e o Zampa vamos fazer uma imersão no DeFi. A cada dois meses serão dois dias para ensinar vocês a operar isso daqui, tá? Então, ah, eu tô sem grana para entrar agora, não tem problema, vai estudando aí com a gente no canal no que que tá de conteúdo aberto e aí depois você entra lá daqui dois meses, você não conseguir entrar agora, mas você tá deixando dinheiro na mesa, hein? Você tá deixando dinheiro na mesa. E aí o que que eu fiz, ó? Peguei R$ 30,00 emprestado. Então, ó, coloquei R$ 49,00. Esses R$ 49,00 me deram crédito e aí eu fui e peguei R$ 30,00 emprestado. O que que eu fiz com esses R$ 30,00? Eu fui. Vou apagar aqui. Então, coloquei aqui Ethereum, peguei R$ 30,00 emprestado, fui na Uniswap. Vocês não vão poder ver aqui, né? Isso daí eu explico depois com mais detalhes, mas eu vim aqui na Uniswap e montei uma piscina de Ethereum com o SDT. Após eu montar essa piscina aqui na Uniswap, que é um protocolo, né? Pra você fazer swap, eu venho aqui, ó, utilizando esse outro protocolo aqui, ó, o Revert, o Revert, tá ligado? E aí eu monto a minha operação. Eu consigo pegar outro empréstimo. Olha que doido. Eu pego aquele, meu, a minha operação que eu montei, quando eu monto uma piscina aqui, ó, só pra vocês entenderem, quando eu monto uma piscina aqui nesse protocolo, no Uniswap, pra eu ficar ganhando as taxas, eu ganho um NFT. Com esse NFT, eu ganho um tique dizendo assim, ó, você tem um NFT aqui, você deixou essa grana aqui, né? Como eu mostrei pra vocês, ó, eu peguei 30 dólares, aí eu peguei esses 30 dólares e montei minha piscina. Ele fala assim, ó, você deixou esses 30 contas aqui e toda vez que alguém trocar Ethereum por o SDT e vice-versa aqui, né? Nessa piscina, você vai ganhar uma FII, que nesse momento aqui eles estão dizendo que vão pagar 52 e 30, né? Na média do que tá acontecendo aí dos últimos dias, ele consegue ter uma previsão de futuro, mas isso não é garantido, mas não é o caso. Então, o que que eu fiz? Na hora que eu fui lá e montei essa piscina com 30 contas, ó, lembrando aqui, ó, 30 contas que eu peguei emprestado. Então, ó, lembrando que eu comecei com 50, hein? 49,96. Eu peguei 30, vim aqui, montei a piscina. Depois que eu montei a piscina, eu venho nesse outro protocolo aqui e com esse NFT que eu montei a minha piscina, eu consigo deixar ele de garantia, assim como, assim como eu deixei aqui, ó, de garantia nesse protocolo pra eu pegar esses 30 emprestado, eu consigo deixar ele de garantia e pegar mais 30 emprestado. E com isso eu consigo me alavancar aqui, montar a operação para que a minha piscina tenha 60 dólares. E não apenas, ó, eu só tinha 49,96, né? Então agora minha piscina tem 59 e 57 nesse momento, porque tá desvalorizando um pouquinho o Ethereum nesse momento. Então, o que que eu quero dizer pra vocês, né? Lembra a tal do montinho e montão que a gente faz na AVE? Aqui a gente vai fazer pulzinha e pulzão, tá ligado? Entendendo todos os riscos do mundo e como eu falei pra vocês, o Carioca vem aqui no programa, né? Ou se você já passou dessa data do dia 7 ou 8 de outubro, vá lá e assista, né? O que que o Carioca analisou desse Smart Contract. Lembrando, tem os seus riscos, você tem que cuidar do seu fator aqui, ó, também, ó, 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 a sua saúde de empréstimo, você tem que cuidar aqui na Revert, a sua saúde de empréstimo você tem que cuidar aqui, é uma operação de alavancagem, eu tô me alavancando extremamente, vocês podem ver, eu comecei com 49, estou com 59, né? É a multiplicação do dinheiro que é possível só aqui no DeFi, e aí eu vou falar que quem conhece de DeFi vai ficar maluca que a cabeça vai ficar explodindo, mas entende que isso é possível, e quem não conhece acha que é mentira. Sabe aquele velho ditado? Eu só acredito vendo e vendo, eu não acredito? Pois é isso, pois é isso que estamos vivenciando, senhores, com todos os seus riscos, e isso a gente ensina, né? Com todo carinho e amor para a galera que está com a gente lá na comunidade, já foi passado isso em aula, a gente está só se aprofundando nos estudos e nas estratégias e principalmente nos riscos, vocês podem ver que o valor que está aqui é baixíssimo, tá? Mas é sim, senhores, uma parada incrível que a gente está trazendo de primeira mão aqui para o Brasil, assim como a gente trouxe as estratégias da Unisop V3, você pode procurar aí no YouTube, se você achar um vídeo explicando estratégias de Unisop V3 antes do nosso, aqui no canal brasileiro, deixa aí nos comentários, porque é mentira, nós somos os primeiros. E agora estamos trazendo isso daqui também para vocês, e aí façam seus estudos, e se você tem interesse em querer aprender isso daí, é só entrar nesse link aí, pô, entra nesse link aí que vocês vão ver, ó, eu e o Zampa King, a gente vai dar a nossa imersão, né, a nossa aula de imersão, são dois dias imersos com a gente aqui, ó, para aprender todas essas estratégias, né, de empréstimo, as estratégias que a gente faz com piscina de liquidez, né, que são diversas estratégias aqui nas pools, tá vendo, ó, é DCA de compra, é proteção contra PUDGEM, estratégias, né, desses ativos voláteis, monativo, boomerang, e aqui, ó, ensinar a você como é que monta essas estratégias, utilizando esse tipo de protocolo, né, Aperture, Crystal, Reverte, Oku, e dentre outras coisas, né, as estratégias aqui no protocolo de empréstimo também, nesse protocolo, então, assim, são diversas estratégias que a gente ensina a vocês, e tá aqui, ó, nessa imersão, eu e o Zampa King, ó, o Zampa King aí quando eu era novinho, e eu também, e que são vagas limitadas, e se você quiser aprender verdadeiramente, a multiplicar, a multiplicar o seu dinheiro, pô, vem com a gente, mano, vocês estão vendo que isso daqui é incrível, claro, entendendo os riscos, né, entendendo os riscos, mas sabendo operar, entendendo os riscos, fazendo manejo de risco direitinho, dá pra ganhar muito dinheiro, vocês viram, o que era 49, virou 59, e me rendendo, viu, e ali, ó, tá rendendo, enquanto a gente tá conversando, tá caindo dinheirinho ali, ó, né, tá caindo dinheirinho, enquanto tá saindo o bloco, a galera tá transacionando, tá caindo dinheirinho ali naquela pool pra mim, beleza? Ah, quer saber com detalhe? Bom, com detalhe a gente explica lá na aula, como é que faz? A gente explica lá na aula, o que que a gente faz? Tá aí, e se quiser aprender, vem com a gente, o link tá aqui, vai tá aqui embaixo, tem esse QR Code, e acompanha a gente aí, de segunda a sexta-feira, praticamente todos os dias, com live no canal, a gente tem mó boa vontade de ajudar vocês, e tirar muitas dúvidas de vocês, ao vivo aí, no canal, nos nossos programas que são abertos. Tamo junto demais, galera, um beijo no coração de vocês, e é nóis! Fui! Quer aprender a dominar o mundo das finanças descentralizadas? Ou está buscando maneiras avançadas de maximizar seus rendimentos? Então, essa imersão é pra você! Nos dias 18 e 19 de outubro, eu, Zampa e Ronaldo Costa, vamos guiar você em dois dias intensos de imersão com o DeFi descomplicado. Aqui, você vai aprender as estratégias mais poderosas de empréstimos estruturados, como usar pools de liquidez, e como aplicar técnicas avançadas de rendimento e proteção. Desde opções mais seguras, até aquelas mais ousadas, vamos te mostrar tudo. Seja você iniciante ou já conhece o básico, essa é a oportunidade de desbloquear seus horizontes e transformar sua jornada no DeFi. As vagas são limitadas, então, aproveite essa oportunidade. Inscreva-se agora, o link está na descrição do vídeo. Nos vemos lá!